Música Os profissionais de audiovisual em Alagoas e também aqueles que querem se capacitar como realizadores de filmes de curta, média e longa metragem tem agora uma grande oportunidade. Para isso a Secretaria de Estado da Cultura está promovendo uma série de oficinas. Vai estar dando oportunidade para quem é do segmento e para quem não é do segmento também aprender como se faz uma produção cinematográfica de audiovisual. Aprender recursos de elaboração dos projetos, de uma produção executiva, noções básicas de iluminação, noções básicas de fotografia. Serão quatro meses de cursos intensivos em várias modalidades. A intenção é oferecer conteúdo de qualidade trazendo orientadores que são referência no mercado do audiovisual no Brasil. As oficinas pretendem fortalecer as produções nessa área em Alagoas. Elas são importantes para a obtenção de conhecimento. Nós somos um país enorme, rico, com muita gente talentosa, mas que efetivamente tem uma dificuldade em entender como que ela consegue tirar essa ideia do papel, como que ela vai conseguir efetivamente produzir. Então acho que essas oficinas de capacitação ajudam muitas pessoas a terem esse entendimento e acabar se enriquecendo para conseguir construir um projeto realizável realmente. São oficinas complementares na elaboração de projetos, na parte de financiamento, que é muito importante para a gente ter conhecimento dessa parte de financiamento e agrega. As atividades acontecem de julho a outubro no Museu da Imagem e do Som em Jaraguá. As inscrições para as próximas oficinas podem ser feitas pelo site www.cultura.al.gov.br. Música 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 Legenda Adriana Zanotto